Olá, eu sou Deise Moura, apresentadora do Conversa com Ela, um programa do Projeto Revela, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por meio do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, o LAIS, do Hospital Universitário Onofre Lopes, o UOL. O Projeto Revela, financiado pelo Ministério da Saúde do Brasil, tem como compromisso a inclusão. Por isso, o nosso programa vai disponibilizar os recursos de acessibilidade para que todos possam ter acesso ao nosso conteúdo. No caso da audiodescrição, esse recurso já está sendo levado a você agora, no decorrer da nossa conversa. Eu sou uma mulher negra, estou com os cabelos trançados, estou vestindo uma blusa verde, calça preta, blusa e sapato cor caramelo. Nosso programa é gravado em estúdio, com cenário em tons de azul e detalhes ocre, com poltronas bege e cinza. As pessoas convidadas e eu, por vezes, aparecemos em plano aberto ou plano fechado. Especialistas de diversas áreas estão conversando com a gente nesta série especial de entrevistas. O assunto? A esclerose lateral amiotrófica. Ela. Eu estou do lado direito e a nossa convidada de hoje está do lado esquerdo do vídeo. A fonoaudióloga Maria de Jesus Gonçalves. Uma mulher branca, com cabelos curtos, com mechas douradas, usa óculos de armação preta, está usando vestido preto e branco com estampa geométrica. Professora no curso de fonoaudiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, atuante em quadros de alterações de fala e linguagem por lesão neurológica e em comunicação alternativa. Seja muito bem-vinda, professora. É um prazer estar aqui com você e com o público falando de um tema hoje que é muito importante. Muito obrigada, professora. Professora, quais são os atendimentos que o fonoaudiólogo faz aos pacientes com ela? O fonoaudiólogo atua em várias áreas da fonoaudiologia com esses pacientes. Na área de fala, quando o paciente apresenta alguma alteração nessa fala, em quadros que a gente nomeia como desartria. Em alterações na alimentação, quando o paciente tem uma alteração na deglutição ou no ato de engolir, que é a disfagia. E quando o paciente já não tem mais possibilidade de se comunicar por meio da fala, nós trabalhamos com sistemas de comunicação alternativa. Eventualmente, em casos muito iniciais, também na área de voz, porque os pacientes inicialmente também apresentam essa alteração. Então, é uma atuação da fonoaudiologia bem abrangente nesses pacientes. Bem complexa, né? No caso, os pacientes com ela apresentam a disfagia, que é a dificuldade de engolir os alimentos, né? Como é esse processo? É muito rápido esse avanço dessa dificuldade? Na verdade, ela tem muitas variáveis em cada uma das alterações. Então, a gente tem pacientes que têm um processo mais rápido da perda dessa função. Se for, por exemplo, em casos de ela bulbar, que vai atingir primeiro a musculatura desta região aqui envolvida na fala e na deglutição. E se for pacientes que têm um outro tipo de ela não bulbar, isso vai aparecer mais tarde. Mas todos os pacientes, ao longo da evolução da doença, independentemente do tipo de ela que ele apresenta, vão ter alterações tanto de fala como de deglutição. Quais são os sintomas da disfagia e quais os riscos que essa condição pode trazer às pessoas com ela? Os primeiros sintomas que aparecem são engasgos, acúmulo de saliva na boca, às vezes a pessoa tem engasgo, primeiro ela vai ter dificuldade com líquidos, principalmente, pode apresentar com o tempo pneumonia de repetição. Então, assim, são, na verdade, sintomas que são decorrentes da alteração do movimento que é exigido para a deglutição. Então, para entender a alteração, é mais fácil, talvez, eu explicar um pouco de como acontece normalmente o processo. Então, nós, ao nos alimentarmos, nós precisamos ter uma musculatura íntegra de lábios, língua, bochechas e dos próprios músculos da laringe e tudo o que envolve a deglutição. Então, a gente mastiga o alimento, prepara o alimento para engolir e engole naturalmente quando não tem nenhuma alteração. No caso da ela, nós temos um problema muscular. Então, a pessoa começa a ter fraqueza muscular e essas estruturas envolvidas na deglutição começam a apresentar alteração. Então, a pessoa tem dificuldade para mastigar. Então, a pessoa que, naturalmente, antes fazia uma refeição com tranquilidade, hoje, com a patologia, ela começa a ter uma dificuldade de mastigar e de engolir. E o que acontece? Ela começa a demorar mais tempo para poder comer a mesma quantidade de alimento, gera cansaço. E ela acaba desistindo muitas vezes de se alimentar. E por isso, daí, vem o risco dela ter uma desnutrição, dela começar a ter um desprazer muito grande no momento da alimentação, a comer menos quantidades. E o medo, para algumas pessoas, fica o pavor na hora da refeição, porque ela tem medo de engasgar. E com esse engasgo, ela passa mal, enfim, torna toda a situação da alimentação muito desprazerosa e também, na verdade, de risco. Porque a pessoa não consegue engolir, ela pode ter realmente problemas outros advindos dessa dificuldade. E a desartria, que também é um sintoma apresentado pelas pessoas com ela? A desartria é uma alteração na inteligibilidade da fala. Então, você fala e a sua articulação, que é, por exemplo, como eu estou falando aqui agora, é compreendida por todas as pessoas, porque eu falo com uma precisão dos fonemas, dos sons da fala, daquilo que eu quero dizer. Na desartria, você começa a ter uma deterioração desse movimento. E como você deteriora o movimento, você acaba tendo uma perda na compreensão da fala. Quem ouve, começa a não entender o que aquela pessoa está dizendo. Com o tempo, isso vai se tornando cada vez mais grave, mais acentuado, a ponto de começar por algumas pessoas não entenderem, depois só algumas pessoas mais próximas entendem, até o momento em que há uma perda total da fala, que é o que a gente chama já de uma anartria, uma ausência da fala. Então, ao longo do processo da doença, a pessoa vai passando por várias fases dessa desartria. E aí também isso depende muito do próprio ritmo de evolução daquela pessoa. Então, alguns pacientes demoram mais para perder a fala, outros perdem mais rapidamente. E aí são todas as variáveis que existem dentro do quadro da ela. Professora, nós temos algumas dúvidas que foram enviadas pelos nossos telespectadores via aplicativo de mensagem. Vamos respondê-las? Os pacientes com ela perdem a fala? Perdem. A grande parte dos pacientes que vão na evolução da doença por mais tempo, eles acabam, em algum momento, ter uma perda da fala. São poucos aqueles pacientes que chegam ao fim do processo da doença sem ter perdido a fala. E esses pacientes, nesse momento, precisam que a gente intervenha com outras formas de comunicação, que aí são sistemas de comunicação alternativa. Inclusive, eu acho que esse é o tema de uma das perguntas. Ouvi dizer que, em caso de perda de fala na ela, é possível o uso da comunicação alternativa. O que seria isso? Explica para a gente, então, professora. E também qual a importância dessa comunicação alternativa. Os sistemas de comunicação alternativa são sistemas baseados em imagens, dependendo da tecnologia empregada, porque você pode ter os sistemas só baseados em imagens, impressos, que são de baixa tecnologia, o que nós consideramos de baixa tecnologia, e até de alta tecnologia, que é usar um aplicativo, num celular, num tablet, ou, em um momento mais avançado da doença, quando a pessoa perde o movimento, por exemplo, da mão, de poder acionar o celular ou o tablet com o movimento da mão, a gente pode usar sistemas que usam varredura, ou, numa tecnologia mais avançada ainda, o sistema de eye tracking, que captura o movimento do olho, e a pessoa pode se comunicar com essas imagens apresentadas no computador, e a pessoa, com o olhar, vai fazendo o rastreamento das imagens, e formando as frases para se comunicar. E você me perguntou da importância disso, eu acho que é crucial para os pacientes com ela, terem a possibilidade da comunicação, porque é isso que vai dar autonomia para o paciente. Então, o paciente com ela, ele precisa ter uma forma de comunicação para que ele possa tomar decisões, ter autonomia de decidir, eu quero vestir tal roupa, eu quero ir a tal lugar, eu quero falar com o fulano, eu não quero tais coisas, ter autonomia para dizer à pessoa querida que eu te amo, ou eu estou muito bravo, ou até em coisas mais simples, estou com fome, estou com calor, estou com dor, onde eu estou com dor, e isto para quem cuida do paciente com ela, quem convive, e também para a equipe de profissionais, é crucial, porque a diferença entre eu te dizer onde eu estou com dor, pode levar, inclusive, a um erro numa tomada de decisão médica, ou do enfermeiro que está cuidando. Então, a comunicação, ela é fundamental para a vida humana, e inclusive, para quem está numa situação de fragilidade, porque quando você está numa situação com uma doença como a ela, você está frágil em termos de saúde, em termos emocionais, então, você garantir autonomia desses pacientes, é garantir qualidade de vida, não só para ele, como para o cuidador, como para a equipe que cuida desse paciente. Existem estudos, por exemplo, de pacientes, sobre profissionais, que atuam em UTI, com pacientes que não falam, que têm um alto nível de estresse. Isso é comprovado, porque o profissional, muitas vezes, está atendendo o paciente e não sabe o que ele sente, o que ele quer, o que ele pode, o que ele não pode. Então, a comunicação, ela realmente, eu acho que ela nos faz humanos. No caso, então, esses dispositivos que você mencionou, seriam as tecnologias assistivas disponíveis, então, para a acessibilidade desse paciente? Sim, a comunicação alternativa é uma das áreas das tecnologias assistivas. Então, em comunicação, as tecnologias assistivas para a comunicação são sistemas de comunicação alternativa. E, além disso, tem a questão da forma como eles são implementados. Então, ele pode ser implementado num tablet, como eu disse, ou num celular, que você pode acionar com o dedo, ou com algum switch, ou um acionador, que a gente chama, um mouse adaptado a uma parte do corpo que a pessoa possa mover voluntariamente e ter controle disso, ou até o próprio olhar, quando nós falamos de mais alta tecnologia nesta área que eu estou citando de comunicação. Certo. Muito obrigada pela sua participação, professora. Informações muito valiosas. A gente volta a se falar, então, no nosso próximo Conversa com Ela. Você continua acompanhando tudo sobre o nosso projeto lá no portal Revela. Não se esqueça de acessar e lá você também consegue assistir a todos os episódios anteriores. Até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto